Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você consegue pegar emprestado até mil reais na sua conta de luz, mesmo se você tiver negativado. Então se você já ficou curioso para saber sobre o assunto, eu vou explicar detalhadamente aqui e eu espero que de alguma forma eu possa te ajudar. Mas para dar aquela fortalecida, eu peço que você deixe o seu like. Se você gostar desse vídeo, você compartilha com seus amigos e também não deixa de se inscrever aqui no canal. Aqui a gente dá informações de tudo que se relaciona ao banco, a finanças, empréstimo e qualquer dúvida que você tenha, seja de bancos tradicionais como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e vários outros, como contas digitais também. Mas o assunto do vídeo aqui é empréstimo na conta de energia, é isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa modalidade de empréstimo, nem sabia que existia, mas é uma modalidade que já existe há bastante tempo. Tem empresas que trabalham com isso desde 2013. E qual é o intuito desse empréstimo? Na verdade, são microempréstimos, microcréditos, que é oferecido para aquelas pessoas que estão precisando de um dinheiro de uma forma mais imediata e não tem muita distinção se seu nome está limpo ou se por acaso você está negativado. Isso porque a linha de raciocínio desse empréstimo é mais ou menos igual ao do empréstimo consignado. No empréstimo consignado, caso você não saiba, você tem que ser, no caso, aposentado, pensionista ou servidor público. Sendo dessa forma, eles conseguem debitar o valor do empréstimo diretamente na sua renda, no seu salário lá. E aqui nessa modalidade de empréstimo pela conta de luz na energia elétrica, funciona mais ou menos da mesma maneira. Eles têm uma garantia maior porque o valor da parcela que você pegava, do empréstimo, ele vai vir despontado na fatura da sua energia elétrica. Por isso que eles aceitam até mesmo pessoas negativadas. Porque caso você não honre com o seu compromisso de pagar o empréstimo, você também não vai estar pagando a sua conta de luz, porque vai estar tudo embutido numa única fatura da sua conta de luz. E quem hoje em dia vai ficar sem luz, né? É complicado. Por mais que a pessoa, às vezes, esteja até enrolada, mas algum jeito para pagar ela vai dar porque ela não vai querer ficar sem energia. Eu só quero deixar claro que isso aqui não é uma indicação para que você pegue o empréstimo. O melhor mesmo é que você não pegue nenhum tipo de empréstimo, tá? Porque empréstimo, seja ele qual for, qual empresa que seja, ele sempre vai cobrar juros. E na maioria das vezes é um juros alto, né? É um juro que vai compensar o risco que essas empresas têm de, de repente, tomar um calote. Então o melhor mesmo é que você não precise pegar nenhum empréstimo. Mas caso você precise de um empréstimo, é um empréstimo assim rápido, o seu nome está negativado, você está sem saída, e você sabe que nos próximos meses você vai poder honrar esse compromisso, deixa eu te mostrar aqui uma empresa que faz esse tipo de empréstimo. Eu estou aqui no site do Serasa, tá vendo? Olha, serasa.com.br e aqui ele tem essa modalidade aqui de empréstimo na conta de energia. Então já está falando aqui, olha só, oportunidade para negativados e não negativados. Então não difere se você está com o seu nome restrito ou não. Você pode ver que o crédito oferecido, o empréstimo oferecido, são valores baixos, olha, de 200 a 800 reais. Mas eu já vou mostrar ali na frente que esse crédito aqui aumentou. Agora é de 200 a 1.000 reais. E você usa a sua fatura de energia como meio de pagamento. A empresa que eu estou falando é essa aqui, olha só, CREFaz Crédito Consciente. Então ela tem uma parceria com o próprio Serasa. Então daí você tira que pelo menos é uma empresa séria, uma vez que tem a parceria com o próprio Serasa. Então ele dá dois tipos de empréstimo, um por boleto e o outro pela conta de luz. Se você for fazer um empréstimo por boleto, ele é diferente, tá? Você pode pegar de 500 até 10 mil reais. Mas você precisa comprovar renda, você não pode ter o seu nome por restrição. Então a burocracia é muito maior. Já o empréstimo na conta de energia já é bem mais flexível, já está mais ao alcance de todo mundo. Porque você pode estar negativado, eles vão dar um crédito menor, até mil reais, e as parcelas vão vir diretamente na sua conta de luz. Então, por exemplo, se você paga, sei lá, 150 reais de conta de luz, e você pegou um empréstimo e a parcela ficou 120, na sua próxima fatura você tem que pagar 270 reais, que é 150 reais da sua energia, do seu consumo mensal de luz, e os 120 reais do empréstimo. Aqui embaixo ele já fala mais como é que funciona esse empréstimo na conta de luz. Então ele fala justamente isso, que se você precisa de dinheiro urgente, essa pode ser uma ótima opção para você resolver sua necessidade. Você tem que ter uma conta de energia elétrica no seu nome, com um fornecimento ativo. Não adianta você ter uma conta antiga que já está desativada, tá? E você também precisa de uma conta bancária, porque a hora que eles forem conceder o crédito, ele precisa da sua conta para poder fazer o depósito do crédito. E aqui, olha, ele frisa que as parcelas vão ser debitadas diretamente na sua conta de luz. Assim você diminui a chance de esquecer de pagar no vencimento. Em outras palavras, assim é mais seguro que você realmente vá pagar essas parcelas. Aqui ele fala que é de 200 a 800 reais, com parcelamento em até 18 vezes. E o pagamento, ele é feito na sua conta em até 24 horas depois que aprovou o crédito. E olha só os critérios que você tem que ter. A conta de luz no seu nome, o fornecimento da luz, ele precisa estar ativo no seu endereço, né? Possuir uma conta no banco e ter de 21 a 79 anos de idade. Com relação à documentação, é identidade, CPF, ou pode ser também sua carteira de habilitação, carteira de trabalho, a conta de luz que tem que estar no nome da pessoa que está pedindo um empréstimo, com até 60 dias. E um comprovante bancário, pode ser conta corrente ou conta poupança no seu nome. Então pode ser um extrato bancário, pode ser um comprovante de depósito, alguma coisa que comprove é que você realmente tem a conta e tem os seus dados bancários. E aqui ele passa uma lista das empresas de energia elétrica que têm essa parceria. Então, olha só, CPFL, a Paulista, a Piratina, a Santa Cruz, Enel no Rio de Janeiro, Enel no Ceará, Enel no Goiás, Enel São Paulo, RGE Rio Grande do Sul. Então, pessoal, eu vou entrar aqui no site do Crefaz. Lá eu estava no site do Serasa, aqui é o próprio site do Crefaz mesmo, tá? Aqui tem basicamente as mesmas coisas que estavam falando lá no site do Serasa. E você pode ver, olha só, que está a partir de R$200,00 a R$1.000,00 o empréstimo concedido. E para você contratar esse empréstimo aqui, você vem aqui, clica em Quero Contratar, você preenche todas as informações aqui, você vai enviar os seus dados e vai passar por uma análise, tá? Eles vão entrar em contato com você para você poder fornecer os seus documentos. Você segue o passo direitinho, só depois, quando você passa as suas informações, eles vão ver quanto que vai liberar para você, que pode ser entre R$200,00 até R$1.000,00, tá? Não tem um valor pré-estabelecido, então isso vai variar de cliente para cliente. E uma vez aprovado, o seu crédito entra na sua conta em até 24 horas. Mais uma vez, eu quero frisar o seguinte, pessoal, isso aqui não é uma indicação, não estou falando para ninguém fazer isso aqui, eu simplesmente estou mostrando que existe essa modalidade de empréstimo e que se para você for interessante, que vai te ajudar, que vai resolver o seu problema, que você não vai se enrolar mais ainda, essa pode ser uma alternativa, tá? Mas o que eu sempre falo é o seguinte, melhor do que a gente pegar empréstimo é aumentar a nossa renda. Então, se você está se vendo meio que sem saída, você precisa aumentar a sua renda, mas não está vendo oportunidade, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu vou mostrar como é que você pode trabalhar da sua casa, com celular, computador, prestando serviços para grandes empresas, tá? Então, você pode ganhar em dólar da sua casa e eu vou deixar um link aqui para quem, de repente, quer saber mais informações, está procurando uma oportunidade de sair desse atoleiro e você não está vendo mais solução. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma possa ter te ajudado. Se você gostou, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.